Então pessoal, uma anejo novo aqui na propriedade com rebanho de cabrinos né Então, o que que eu pus fazer aqui na propriedade para mudar o rebanho de piquete Lá no momento pessoal, lá nos outros piquetes, eu não estou podendo soltar as cabras Porque você sabe disso né, as cabras é um pouquinho mais malina né Todo mundo sabe disso Então, lá no momento lá em cima é tela, cerca de tela E aí elas vai escorar na tela né, vai forçar a tela, pode correr risco dela sair E aqui nesse piquete é tudo de cerca elétrica né, a cerca está logo ali na frente ó Cerca elétrica Então, o que que eu fiz, eu trouxe as cabras para esse piquete do capimassai Se você observar, está na altura ideal aí né, para estar recebendo todo o rebanho As cabras boi aqui e os borreguinhos de abate né, e as marranzinhas da raça santinês Está logo ali no fundo, o rebanho né, junto com as cabras E os outros rebanhos pessoal, eu vou estar soltando para fazer essa alimentação Nos outros piquetes de tela né, que é o rebanho da raça santinês e o rebanho da raça dorper Então mano, é um vídeo aí para você observar qual o controle que eu faço com as cabras aqui no rebanho né Assim quando a gente fazer lá em cima de cerca elétrica, aí as cabras voltam E todo mundo vai para os piquetes, todo mundo junto, aí de tarde eu recolho para o aprisco E só faço essa separação em cada um na sua baia Então observa todo esse passo a passo aí ó Então eu vou ali agora soltar os outros rebanhos para os outros piquetes Que é os animais da raça santinês e da raça dorper Então se você gostou desse manejo aqui na propriedade né, com os animais Vai deixando aquele joinha, se você quer não se inscreva, ativa o sininho Vai deixando aqui embaixo nos comentários o que você está achando É do nosso canal aí, do nosso vídeo no dia a dia Um forte abraço e tamo junto